Estamos começando mais um Arena Certa, Neja, na TV. A ver se um dia descanso feliz Ou vai ter um cinturão Capricha na animação Mirar se sente honrado Ali olha o violão E paixão Chora de saudade Chora de emoção Olá meus amigos de todo o Brasil! Estamos começando mais um Arena Certa, Neja, na TV Pra todo o Brasil Programa que eu gosto de fazer Pra quem gosta de assistir TV Aumenta essa música que elas nem dançaram Obrigado mais uma vez Pela presença Obrigado você também pela presença Nossa Arena Certa, Neja Essa revista musical de todos os domingos Que faz nove anos que nós estamos no ar Graças a Deus E pra ficar nove anos no ar não é fácil não Viu meus irmãos? Mas tem que fazer o que gosta Porque se você não gostar Não tem graça nenhuma Por isso eu tenho o maior prazer De chegar aos domingos Esperar junto com você Pra assistir o Arena Certa, Neja, na TV Essa revista musical Um programa eclético O programa de hoje é como eu sempre digo O mundo sem música Seria um mundo muito triste Então você que gosta de música Não sai daí Porque hoje vai ter muito forró Vai ter muito samba Vai ter muito sertanejo O programa está eclético Vamos embora DJ Está tudo pronto Tudo certo Meu próximo convidado já está pronto Para abrir o Arena Certa, Neja, na TV de hoje Eu queria trazer Meu conterrâneo Que vem diretamente lá do Ceará Para todo o Brasil Está lançando música nova Vem pra cá Johnny Forronejo Segura, Primo E sete, Johnny Forronejo É o Johnny Forronejo Tudo que aprendi foi cuidar de gado Eu não estudei para ser doutor Vivo de boa, sempre sossegado Agradecendo a Deus por tudo que escuro Celo meu cavalo e vou pra maquejada E volto pra gerar com a mulherada Paredão ligado, tudo tá no clima Se a patroa dá mola, eu falo com as meninas Sextor, sextor É melhor ser vaqueiro do que ser doutor Sextor, sextor O melhor da vida é fazer tudo com amor Sextor, sextor Na pista atrás de gado, eu sou derrubador Sextor, sextor Na parra do piseiro, eu sou pegador Sou vaqueiro bom de munheca pesada Com meu cavalo eu bato as paradas Na caminhonete cheia de gatinhas Tomando uíste, tô deixadinhas Socorro na vaquejada, eu sou bambuleiro Sou bom de forró e também de piseiro De nota, socorro nas vaquejadas E a jovem espira na minha pegada Sextor, sextor É melhor ser vaqueiro do que ser doutor Sextor, sextor O melhor da vida é fazer tudo com amor Sextor, sextor Na pista atrás de gado, eu sou derrubador Sextor, sextor Na parra do piseiro, eu sou pegador Sextor, sextor É melhor ser vaqueiro do que ser doutor Sextor, sextor O melhor da vida é fazer tudo com amor Sextor, sextor Na pista atrás de gado, eu sou derrubador Sextor, sextor Na parra do piseiro, eu sou pegador Obrigado, meu parceiro Aldaí, em Portuguai Johnny Forronejo, Johnny Forronejo Chama na bota que hoje tem piseiro Hoje é o dia mundial do piriteiro Vamos beber até matar o desejo Curtindo o paredão com o Johnny Forronejo É diferente, o swing é pra cima Essa levada pira, o juízo das meninas É pura adrenalina A cerveja no pule, quem compra tá com gelo Liga o paredão e toca o fundo do Johnny Forronejo Pega a mina, taca o beijo Hoje é o dia três É o dia da gente beber E suar a noite inteira Cuida, vem pra cá Que a sonzeira vai entruar Presta nação forroneira Chama na bota que hoje tem piseiro Hoje é o dia mundial do piriteiro Vamos beber até matar o desejo Curtindo o paredão com o Johnny Forronejo Chama na bota que hoje tem piseiro Hoje é o dia mundial do piriteiro Vamos beber até matar o desejo Curtindo o paredão com o Johnny Forronejo É diferente, o swing é pra cima Essa levada pira, o juízo das meninas É pura adrenalina A cerveja no pule, quem compra tá com gelo Liga o paredão e toca o som do Johnny Forronejo Pega a mina, taca o beijo Hoje é o dia três É o dia da gente beber E suar a noite inteira Cuida, vem pra cá Que a sonzeira vai entruar Presta nação forroneira Chama na bota que hoje tem piseiro Hoje é o dia mundial do piriteiro Vamos beber até matar o desejo Curtindo o paredão com o Johnny Forronejo Chama na bota que hoje tem piseiro Hoje é o dia mundial do piriteiro Vamos beber até matar o desejo Curtindo o paredão com o Johnny Forronejo Esse é Johnny Forronejo Tudo bom, primo? Tudo bem, tudo bem, primo Como é que está essa correria, essa vida de artista? Rapaz, está uma correria grande, graças a Deus É música nova sendo lançada É show no Nordeste, turnê no Nordeste, né? Graças a Deus Você vai estar agora em junho lá no Ceará, Zão, né? A partir do dia 23 de junho Dia 23 de junho, você que é aí do Ceará Você que é de Ouro Branco, você que é de Iguatu Vamos falar onde é que você vai estar Vou estar em Ouro Branco, né? Na minha terra natal, dia 23 23? Você que está em Ouro Branco Preste atenção que o primo vai passar Aonde você vai dançar com ele até as 7 da manhã Também vou estar em Icó, né? Em Lima Campus, na Prainha do Louro Icó? Dia 26 Conheço o Icó Conheço, né? Você morou por lá, né? Eu morei por ali Você vai estar em Lima Campus também Lima Campus Mandar um abraço para todos os radialistas do Nordeste Que está tocando a sua moda, né? Chama na bota, né? Demais, Lima Graças a Deus Está show Fique feliz Você que está aí Você que tem uma rádio Você que quer receber a moda nova Chama na bota do Johnny Forronejo Vai ligar nesse WhatsApp Está passando aqui 01 São Paulo 98407 5092 Esse é o telefone do sucesso Obrigado Eu que agradeço Sucesso sempre, sucesso Johnny Forronejo É, meu DJ O Arena Sertaneja está só começando Está só começando Que o Johnny Forronejo cantando Bonito para todo o Brasil Ele que vai estar na turnê Para todo o Nordeste Mas antes de falar do nosso próximo convidado Eu queria falar da Golden Prime Essa empresa que está com mais de 30 anos no mercado Você que gosta de comer um amendoim Mas fala Ai, Batista Amendoim tem muita gordura Olha A Golden Prime é um amendoim torrado É bem torradinho Não tem nem um pouco de gordura Olha essa castanha do Pará Maravilhosa Essa castanha aqui Olha Glauco Olha essa castanha aqui Castanha de caju, né? Maravilhosa Então Você que gosta de um bom pistache Um bom amendoim Uma boa castanha de caju É só olhar aqui na Golden Prime Está passando o telefone Está passando o site Você que tem um mercado Quer receber todo o catálogo da Golden Prime É só falar com o meu amigo Itamar Que manda para você Todos esses produtos Você vai vender muito mais No seu imposto No seu mercado Eu falei da Golden Prime Eu vou dar para vocês no final, tá bom? Para você levar para casa Para você fazer belas receitas de castanha Da Golden Prime Vamos tocar para frente Porque o Arena Sertaneja Não pode parar Porque tem mais gente boa para cantar Ela está de volta É lançamento para todo o Brasil Vem para cá Minha amiga Elisângela Santos É um deserto Sem você aqui A noite se vai Madrugada vem Eu saio na rua E não vejo ninguém Eu volto para casa Em cada solidão A saudade aumenta No meu coração Me conta que eu preciso te dizer Que eu não consegui te esquecer As noites mais tristes Vivi sem você Me pedi um tempo para pensar Sei que já é hora de voltar Estou contando as horas Para nos encontrar Me pedi um tempo para pensar Sei que já é hora de voltar Estou contando as horas Para nos encontrar A noite se vai Madrugada vem Eu saio na rua E não vejo ninguém Eu volto para casa Em cada solidão A saudade aumenta No meu coração Me conta que eu preciso te dizer Que eu não consegui te esquecer As noites mais tristes Vivi sem você Me pedi um tempo para pensar Sei que já é hora de voltar Estou contando as horas Estou contando as horas Para nos encontrar Me pedi um tempo para pensar Sei que já é hora de voltar Estou contando as horas Para nos encontrar Me pedi um tempo para pensar Sei que já é hora de voltar Estou contando as horas Estou contando as horas Para nos encontrar Os dias foram passando Eu já nem me lembro mais Pra que sofrer, pra que chorar Se tudo acabou entre nós Pra que sofrer, pra que chorar Se tudo acabou entre nós Hoje eu parei pra pensar Em tudo que aconteceu Em tudo que você me falou Está guardado no meu coração Foram tantas palavras Que feriram meu coração Arrume suas malas E se ponha para fora Hoje quem não te quer sou eu Arrume suas malas E se ponha para fora Hoje quem não te quer sou eu Sou eu Cansei de ser humilhada Com suas palavras Hoje quem não te quer sou eu Cansei de ser humilhada Com suas palavras Hoje quem não te quer sou eu Sou eu Arrume suas malas E se ponha para fora Hoje quem não te quer sou eu Arrume suas malas E se ponha para fora Hoje quem não te quer sou eu Hoje quem não te quer sou eu Sou eu Quem não te quer sou eu Arrume suas malas E se ponha para fora Hoje quem não te quer sou eu Quem não te quer sou eu Esta é a verdade, Zanjina Santos Arrume as suas malas Vai embora que quem não te quer sou eu Eu corri muito atrás de você Não se esqueça disso Arrume as malas Esta música eu tenho o maior prazer Em oferecer para você, tá bom? Você não aceita? Então depois nós vamos conversar, tá? Deixa a gravação acontecer Fique calma, tá bom? Tudo vai dar certo Elisange Santos, tudo bem? E a primeira música que você cantou Como chama a primeira moda? É, Solidão Essa música, a primeira que eu cantei Eu estou em uma grande parceria E está vindo aí um projeto de 14 músicas Muito lindas, maravilhosas Ela está fazendo parte também deste trabalho Aí eu coloquei porque eu acho muito linda a letra dela E em breve estaremos aqui lançando também Se Deus quiser Mais uma vez eu queria que você falasse Você que está em casa, você que quer receber a música Da comunidade Elisange Vai falar em qual telefone? É 011-99755-2397 Falar com o Floresvaldo E redes sociais Elisange Santos E essas músicas Pode arrumar as suas malas Estão em todas as plataformas digitais Facebook, Note Youtube, Instagram E você que quer conhecer melhor o meu trabalho É só você acessar lá Essas músicas estão em todas as plataformas digitais É isso aí E se quiser convidar também para casamentos, shows, eventos, casa de show Entre em contato É isso aí Só entrar em contato no 011 Sempre sucesso para você É isso aí Você que está em casa aí Sai daí não Sai daí não Que eu vou ali agradar o patrão Mas eu volto já Já Meus amigos de todo o Brasil Você está se animando na Sertaneja na TV O programa está gostoso, né? Mas meu amigo Com certeza não tem nada pior Do que você dormir mal Mas a partir de agora Você não vai mais ter esse problema Porque eu estou aqui com o melhor colchão do Brasil E para falar da Fotomaga Eu queria chamar a Gomi É isso aí, meu garoto Você sabe que o nosso maior patrimônio é a saúde Dormir bem faz toda a diferença Dormir no colchão Fotomaga Garantia do sono reparador Sono de qualidade É um produto que vai trazer benefício para a sua coluna Cansaço, estresse Tensões do dia a dia Quantas pessoas, Batista, que a gente conhece Que apenas dorme e não sabe o que é descansar Exatamente Só deitou lá no colchão, estou torto, né? É verdade O diferencial O colchão magnético Fotomaga Enquanto você dorme Ele traz postura correta, ideal Ele vai relaxar a sua musculatura Ele tem um sistema com vibroterapia Que é o modelo que mais se vende Com 21 tipos de massagem Massagem nos pés No quadril No lombar Na cabeça O tipo e o tempo da massagem Você que não gosta de acordar pela manhã, Batista Eu sou acordado Outro dia você não pegou Tem até despertador, meu irmão Você quer acordar às 5 horas da manhã Você acorda lá com aquela massagem agradável Relaxante, estimulante E o melhor de tudo Você vai comprar direto da fábrica Pagando preço de colchão comum E um detalhe Em até 12 vezes sem juros Quem está assistindo Arena Certa Tem promoção? Uma super promoção 12 vezes sem juros No cheque, no cartão, no boleto Compre o colchão magnético Acima do modelo intermediário Nós vamos presentear a cama box E esse travesseiro que essa bolsa está com ele O que é isso? Comprou o colchão O travesseiro é na faixa Olha que maravilha Maravilhoso, né? Olha que delícia Até a ligação Até a ligação é gratuita Não é verdade, Gomes? Com certeza Ligação gratuita Fácil, hein? 0800-762-2000 Ou seja 0800-762-2000 Falamos do melhor colchão do Brasil Foto Mag Fechou, campeão Grande abraço Sucesso! Ah, meus amigos de todo o Brasil Já estamos de volta com a nossa Arena Sertanês Sobe essa música do Ponto Sertanês Eu não aguento, não Segura, DJ Vinho Que eu estou mais apaixonado do que nunca Depois eu falo para você, tá? Depois eu falo para você Por quem que eu estou apaixonado? Porque ela é muito fofoqueira, entendeu? Vamos embora Porque a nossa Arena Sertanês É na TV E hoje não está para brincadeira, entendeu? É com imenso prazer Que eu queria receber pela primeira vez Essa banda que está chegando aí Já tem uma história na música Há muito tempo Está de volta Mas para valer Eu tenho o maior prazer em receber Amor de novela Lá, Lázaro, Alessandra, Torre Terra Vamos lá Você acha mesmo Uma mulher vai te amar Só por causa do seu dinheiro Se enganou, parceiro Sei de tudo você comprou E se nada nunca faltou Você pode ser rico de dinheiro Mas você é pobre de amor Deixa de ser bobo De ser indecente Seu dinheiro nunca vai comprar O amor de uma mulher independente Deixa de ser bobo De ser indecente Seu dinheiro nunca vai comprar O amor de uma mulher independente Se acha mesmo Que uma mulher vai te amar Só por causa do seu dinheiro Se enganou, parceiro Se de tudo você comprou E se nada nunca faltou Você pode ser rico de dinheiro Mas você é pobre de amor Deixa de ser bobo De ser indecente Seu dinheiro nunca vai comprar O amor de uma mulher independente Deixa de ser bobo De ser indecente Seu dinheiro nunca vai comprar O amor de uma mulher independente Seu dinheiro nunca vai comprar Seu dinheiro nunca vai comprar O amor de uma mulher independente Deixa de ser bobo O amor de uma mulher independente O povo quer saber O povo quer saber Da minha vida Mas eu não posso dizer O povo quer saber Todo mundo quer saber Da minha vida Mas eu não posso dizer E o povo quer saber Então toma Isso é amor de novela E o amor de uma mulher Eita sonho O povo quer saber O povo quer saber Da minha vida Mas eu não posso dizer O povo quer saber Todo mundo quer saber Da minha vida Mas eu não posso dizer Quando saiu de casa O povo fica falando Se vou pra Gandai A tendência é reclamar E chega em casa, vê pra tu vizinho também falam Satisfação, eu não tenho pra dar A minha vida é igual notícia ruim É manchete de jornal, todo mundo quer ler Mas só quem manda na minha vida sou eu Tudo que eu faço, ninguém tem que saber Mas só quem manda na minha vida sou eu Tudo que eu faço, ninguém tem que saber Mas o povo quer saber, o povo quer saber Na minha vida, mas eu não posso dizer O povo quer saber, todo mundo quer saber Da minha vida, mas eu não posso dizer O povo quer saber, o povo quer saber Da minha vida, mas eu não posso dizer O povo quer saber, todo mundo quer saber Da minha vida, mas eu não posso dizer Eita, suingão! Esse é amor de novela, meu bicho! O povo quer saber, o povo quer saber Da minha vida, mas eu não posso dizer O povo quer saber, todo mundo quer saber Da minha vida, mas eu não posso dizer Quando saio de casa o povo fica falando Se vou pra gandaia, a tendência é reclamar Chego em casa, beba, dos vizinhos também falam Satisfação eu não tenho pra dar A minha vida é igual notícia ruim É manchete de jornal, todo mundo quer ler Mas só quem manda na minha vida sou eu Tudo que eu faço ninguém tem que saber Mas só quem manda na minha vida sou eu Tudo que eu faço ninguém tem que saber Mas o povo quer saber, o povo quer saber Da minha vida, mas eu não posso dizer O povo quer saber, todo mundo quer saber Da minha vida, mas eu não posso dizer O povo quer saber, o povo quer saber Da minha vida, mas eu não posso dizer O povo quer saber, todo mundo quer saber Da minha vida, mas eu não posso dizer O povo quer saber Lázaro, Alessandra e Tony Terra Deixa eu conversar primeiro com a dama Pra começar o negócio certinho Tudo bem, Alessandra? Tudo bem Prazer em receber vocês Obrigada, querido Quantos anos existe a banda Amor de Novela? Bom, a banda Amor de Novela Ela tá hoje retornando, né? Ela deu uma pausa Mas eu acredito que entrei lá e cá Uns 10 anos, né? 10 anos de trabalho E o povo quer saber De quem que é essa música, Lázaro? O povo quer saber O compositor tá do seu lado Tá do meu lado? É o Tony Terra? Tony Terra Você que criou essa obra de arte O povo quer saber? Essa arte aí foi eu que criei, né? E aí já tá, rapaziada Já tá gravando por aí Lázaro regravou agora Exatamente Já tem mais um acho Com as duas regravações E também Se eu não me engano Até Caju e Castanha Parece que vai gravar essa música É Então isso é bom Porque eu tenho um dinheirinho também, né? Mone, 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 rapaz Muito bom, né? Eu entrei aqui Só pra dizer pra vocês Que eu tô muito feliz Em receber vocês Aqui na Arena Sertaneja na TV Aproveitando que eu quero mandar um abraço Pra todo o seu escritório Pro meu amigo de mais de 20 anos Paulinho Paulinho que não veio ver nós, né? Pois é, rapaz Paulinho passou das 19 horas Ele falou que acorda cedo, entendeu? Paulinho Bernardino, seu mentiroso Você acorda cedo Entendeu? Vem ver nós Paulinho é um amigo, um parceiro, um querido E tá trazendo vocês aqui Eu fico muito grato Agradecer mais uma vez Mas eu queria que vocês cantassem Pode ser? Tá mexendo com os negócios, Paulinho É, chegou a hora de você cantar Canta Beleza Tome terra Cibora Canta Amor de novela Vamos lá Toma de medo Quem me fale assim Eu sou o seu décimo sexto pai Sou primogênito do teu avô primeiro, um curandeiro Ao conviteiro das mulheres que morriam Sob o teu nariz E deves respeito pelo menos dinheiro Ele é o cometa, a fulgura de quem parte for O asteroide pequeno O asteroide pequeno que é todo somo de terra O asteroide pequeno que é todo somo de terra Opole é o seu doce no nosso O asteroide pequeno que é todo somo de terra O asteroide pequeno que é todo somo de terra O asteroide pequeno que é todo somo de terra Eu estou entendendo a mão Cala de boca, companheiro Vai embora aqui na criação De outro jeito você dissimularia A sua criação E foi o silêncio que habitou-se no meu Ele é o cometa, o fulgurante Quem pode for O asteroide pequeno quebrou o chão e terra O asteroide pequeno quebrou o chão e terra E que pedonha desce teu olhar E quando elas prendem tua mão Cala de boca, companheiro Vai embora aqui na criação De outro jeito você dissimularia A sua criação E foi o silêncio que habitou-se no meu Ele é o cometa, o fulgurante Quem pode for O asteroide pequeno quebrou o chão e terra O asteroide pequeno quebrou o chão e terra É o silêncio quebrou o chão e terra A sua criação E o silêncio quebrou o chão e terra O que é a luz da paz? Mistérios da feia noite Que voam longe Que você nunca, não sabe nunca Se vão se fiquem, quem vai para fora? Mistérios de um lobisombe Que fosse o homem De uma menina tão descarregada Que só não parava, se apaixonou Naquele mesmo tempo No mesmo fogo o lago Se entregou ao seu lago Por quê? Não quis ficar entre os beatos E mesmo entre Deus Ou o capeta Que viveu na feira Mistérios da feia noite Que voam longe Que você nunca, não sabe nunca Se vão se fiquem, quem vai para fora? Impérios de um lobisombe Que fosse o homem De uma menina tão descarregada Desamparada Seu professor Naquele mesmo tempo No mesmo fogo o lago Se entregou ao seu lago Por quê? Não quis ficar com os beatos E mesmo entre Deus Ou o capeta Que viveu na feira Mistérios da meia-noite Que voam longe Que você nunca, não sabe nunca Se vão se fiquem, quem vai ver foi Impérios de um lobisombe Que fosse o homem De uma menina tão descarregada Desamparada Seu professor Naquele mesmo tempo Naquele mesmo tempo Estou voado Se entregou ao seu amor Por quê? Não quis ficar com os beatos Mesmo entre Deus Ou o capeta Que viveu na feira Mistérios da meia-noite Que voam longe Que você nunca, não sabe nunca Se vão se fiquem, quem vai ver foi Impérios de um lobisombe Que fosse o nome De uma menina tão descarregada Desamparada Seu professor Este é Tony Terra Esse amor de novela Bom Tony Cantando mais apaixonado do que nunca, né? Aê rapaz, beleza Bom demais Eu queria que você me falasse Dessa música nova do amor de novela Mulher Independente, né? Mulher Independente Mulher Independente aí Está sendo lançada no dia 3 de junho Em todas as plataformas digitais Aí pra galera que curte aí Banda Amor de Novela Música inédita Dia 3 de junho Pra todo o Brasil Pra todo o Brasil E o amor de novela Tem esse som romântico Você canta uma parte romântica O cara dança, se apaixona O Lázaro faz um pouco De piseiro também É verdade Isso aí Banda ver Com muita novela Você não sai Não sai de lá Sem ouvir todas as músicas De sucesso da banda Durante esses 12 anos Com certeza É uma releitura, né? É, um repertório Pra todos os gostos Pra todos os gostos Que eu não deixaria de fazer Eu preciso fazer essa pergunta Pra você Alguma vez você já cantou Ou tem vontade de cantar Ao lado de Zé Ramalho Com certeza Isso aí foi marcado o encontro Lá na feira de São Cristóvão Do Rio de Janeiro Aí por causa de 5 minutos Eu não encontrei o ombro lá, né? 5 minutos 5 minutos Mas você alimenta esse sonho De cantar com o Zé num palco? Sim, por que não, né? Já tive a honra dele Liberar as canções, né? Isso é muita coisa, né? Foi, liberou Ele liberou as canções Pra você fazer Queria que vocês falassem Telefone pra show Redes sociais Lázaro Fica à vontade Isso aqui é tudo com o Lázaro Isso aí o Lázaro sabe de tudo Lázaro sabe de tudo, né? Tatu, produções, enfim Fica à vontade 6077 É... Tá passando aqui Cadê? Tá passando Você quer contratar uma multinovela? O telefone tá aqui no vídeo, né? Você pode ligar o Paulinho Bernadine também, né? Alessandro, eu queria que você falasse Fala com o Tatu Produções ali Que não tem erro Queria que você falasse um pouco Sobre o amor de novela Queria agradecer vocês pela presença Espero que a gente se encontre O mais breve possível Que é o primeiro show do amor de novela Que tiver em São Paulo Eu quero ir, viu? Com certeza Com certeza Então você tá convidado, né? Pro nosso primeiro show aqui A gente vai falar com o Tatu E a gente passa Tatu, por favor No show do amor de novela, Tatu Eu preciso ir, Tatu No show do amor de novela Posso levar uma convidada No amor de novela? Pode Por favor Você está convidada Pra ir comigo no show do amor de novela Maravilha, né? Não iria sozinho, né? Porque tem que dançar E ela dança muito bem Mais uma vez Obrigado, Tony Terra Pela presença No nosso Arena Sertaneja Viu? Quero agradecer você aí Pela oportunidade Muito obrigado E revê-lo, né? Quanto tempo pra gente Quando eu não ver Dez anos depois, né? Aqui nessa casa maravilhosa A Arena Sertaneja Muito obrigado Obrigado, Lázaro Pela presença Mais uma vez De amor de novela Leve meu carinho A todos os seus fãs A todo o público Que curte o trabalho Do amor de novela Viu? Quero mandar um abraço Aí pro nosso empresário Tassizio Tassizio também Tassizio também É o nosso parceiro, né? E não esquecendo Mais uma vez Ressaltar aqui Que no dia 3 de junho Vai ser o lançamento Da música Mulher Independente Seu dinheiro Não pode comprar O amor de uma mulher Independente Deixa de ser bobo Amor independente Obrigado Sucesso Obrigada, querido Amor de novela Obrigado Tchau Sucesso Essa onda pega É brega É, mesmo em todo o Brasil Depois do amor de novela Ter cantado mais apaixonado Do que nunca Eu vou ali agradar O meu patrão Mas não sai daí Porque eu volto já Já Aê, o Arena Sesta Ney já tá gostoso Mas a gente já cheguei Porque a Vanessa Está aqui pra falar Dessa empresa maravilhosa É isso mesmo, Batista Você aí que está em casa Preste atenção Na Golden Prime A Golden Prime Possui uma linha de grãos Incrível Gente Essa linha Não tem gordura Isso mesmo Você vai poder comer Castanha Amêndoa Amendoim Pistache Nozes Frutas secas E outros grãos Sem se preocupar Em engordar Sem se preocupar Em fazer mal A sua saúde Então você que tem Supermercado Tem o Empório Essa é a melhor opção Pra você vender Muito Não é mesmo, Batista? Exatamente Você que tem o Empório Você que tem o Supermercado Você não tem a linha Golden Prime A gente está perdendo negócio Então está passando O site aqui na sua tela Você vai entrar em contato Pelo telefone Está passando aqui E vai ter no seu supermercado O seu empório A Golden Prime Isso mesmo GoldenPrime.com.br Entre em contato Agora A nossa maior missão É a qualidade E o compromisso E o compromisso Golden Prime É meus amigos Só você Só você Só você sabe O que eu passo Entendeu Pra estar aqui Você sabe né Não é fácil não Você também sabe né Você Eu vou mandar você de volta Ela só é de Macedo Você está endemanhada Entendeu Vamos embora Tudo certo meu DJ Está tudo certo Tudo bonitinho Porque nosso próximo convidado Ele está de volta Ele está vindo de longe É meu parceiro Há mais de oito anos Nos projetos que eu faço Ele vem direto de São Carlos Está novamente no Arena Sertaneja Na TV E graças a Deus Está com trabalho Estourando em todo o Brasil Vem pra cá Gil Max Araújo Segura o batismo A sua traição Estava engasgada Medita a hora Que pediu pra voltar Finge que esqueci Te aceitei de novo Uma semana Pra te dar um troco Imediatamente Acionei meus olhos E fui com duas Pra viar esse jogo Foi em dobro Eu levei elas No melhor motel E fiz as duas Me riscar o céu E a consequência Do seu jogo sujo Me tá levando Esse chifre do cu Eu levei elas No melhor motel E fiz as duas Me riscar o céu Pra não fazer O outro amor De besta Esse chifre do Cumpleu o assino Com todas as letras A sua traição Tava engasgada Medita a hora Medita a hora E a consequência Do seu jogo sujo E tá levando Esse chifre do cu Eu levei elas No melhor motel E fiz as duas Me riscar o céu Pra não fazer O outro amor De besta Esse chifre do cu Eu assino Com todas as letras Eu levei elas No melhor motel E fiz as duas Me riscar o céu E a consequência Do seu jogo sujo E tá levando Esse chifre do cu Eu levei elas No melhor motel E fiz as duas Me riscar o céu Pra não fazer O outro amor De besta Esse chifre do cu Eu assino Com todas as letras Esse chifre do cu Eu assino Com todas as letras Hoje o Marcos Araújo Tá bombando demais Nosso caso na internet Estourou Explodiu Como que a gente se esquece Nem bebendo É que eu já nem estava ligando Poco cheio Até tá derramando E o som do carro A pisadinha Tá tocando Mas pois é Bateu aquela saudade dela E o coração Viu pra ligar pra ela Pra saber se ela vai voltar Oh Juliana Quando você me beija Faz gostoso Na minha cama Aí o pai se apaixona Oh Juliana Quando você me beija Faz gostoso Na minha cama Aí o pai se apaixona Aí o pai se apaixona Oh Juliana Aí o pai se apaixona Aí o pai se apaixona Tá bombando demais Nosso caso na internet Estourou Explodiu Como que a gente se esquece Nem bebendo Logo E NEC É que eu já me estava ligando Poco cheio Até tá derramando E o som do carro A pisadinha Tá tocando Mas pois é Bateu aquela saudade dela E o coração Pediu pra ligar pra ela Pra saber se ela vai voltar Oh Juliana Quando você me beija Faz gostoso Na minha cama Aí o pai se apaixona Oh Juliana Quando você me beija Faz gostoso Na minha cama Aí o pai se apaixona Oh Juliana Quando você me beija Faz gostoso Na minha cama Aí o pai se apaixona Aí o pai se apaixona Oh Juliana Aí o pai se apaixona Aí o pai se apaixona Gil Max Gil Max Era o Gil Mais apaixonado do que nunca Que prazer em revê-lo novamente São oito anos Nossa parceria Oito anos Oito anos Eu gravo Eu vou pra Serra da Cantareira Falo Gil Max Vem cá Vamos cantar Cantamos na Serra da Cantareira Eu mudo de emissora Você está comigo Com certeza Mas eu subi aqui Só pra agradecer a você E desejar mais sucesso Graças a Deus Essa música Juliana Hoje é uma das músicas Mais executadas aqui em São Paulo Pela Rádio Imprensa O Vermelho também Que você vai cantar Isso E eu estou muito feliz E queria que você levasse O meu abraço ao Sadir Empresário que acredita em você Opa rapaz Levarei sim Eu também tenho um carinho Muito grande pelo programa Aqui a Arena Sertaneja Que foi Um dos primeiros programas Que eu comecei aqui em São Paulo Mostrar o meu trabalho E a gente vem batendo cabeça Esse período Nesse tempo todo E graças a Deus Eu fico feliz Estar voltando aqui Com a música As músicas As cenas mais tocadas Da imprensa Entre as 15 mais tocadas Da imprensa Entre as 15 mais tocadas Está essa A partir de agora Gil Max Araújo Vermelho Cuidado com o carro Vermelho Volteu no meu lugar E a desconfiar Mas quando a gente ama O amor deixa cego E a dormir sem me tocar Eu relivava Quando esquecia as datas importantes Eu perdoava Ah, eu perdoava Mas resolvi de seguir ir além Até que eu criei coragem Mas o que eu vi Não desejo a ninguém Dei de cara com a verdade Já fui entrando e quebrando o bar inteiro Me diz aí quem é esse cara de vermelho Que você beija como nunca me beijou Abraça ele como nunca me abraçou Já fui entrando e quebrando o bar inteiro Me diz aí quem é esse cara de vermelho Pra explicar agora descobri a causa Porque deixou de dar assistência lá em casa É mais uma coisa que o mar quiser a luz Qualquer um no meu lugar E a desconfiar Mas quando a gente ama O amor deixa cego E a dormir sem me tocar Eu relivava Quando esquecia as datas importantes Eu perdoava Eu perdoava Ah, eu perdoava Mas resolvi de seguir ir além Até que eu criei coragem Mas o que eu vi Não desejo a ninguém Dei de cara com a verdade Já fui entrando e quebrando o bar inteiro Me diz aí quem é esse cara de vermelho Que você beija como nunca me beijou Abraça ele como nunca me abraçou Já fui entrando e quebrando o bar inteiro Me diz aí quem é esse cara de vermelho Pra explicar agora descobri a causa Porque deixou de dar assistência lá em casa Já fui entrando e quebrando o bar inteiro Me diz aí quem é esse cara de vermelho Que você beija como nunca me beijou Abraça ele como nunca me abraçou Já fui entrando e quebrando o bar inteiro Me diz aí quem é esse cara de vermelho Pra explicar agora descobri a causa Porque deixou de dar assistência lá em casa Porque deixou de dar assistência lá em casa Esse cara de vermelho Esse cara de vermelho eu vou plantar De quem é essa moda? Rapaz, esse é dos compositoros e amigo do Gilmarques Araújo Só sei que um deles aí parece que é o Nego Vila Goiânia Bombada a música, né? Música boa Uma canção muito bacana E você já veio a São Paulo, já fez o mês passado Em maio você esteve aqui e fez um show Sim, isso A agenda tá aberta, né? A agenda tá aberta, inclusive amanhã tem pé na estrada Amanhã devido a essa canção tá estourada aí, graças a Deus Em vários estados do Brasil Visitando rádio Amanhã tem pé na estrada visitando as rádios amanhã Agora, o que você vai ter de trabalho agora Nesse final de maio até junho inteiro Você não vai pé na estrada visitando o rádio, né? Com certeza Fala lá, 0019, telefone pra show, agenda Esse é 17-996-11-21-51 Esse é o telefone do sucesso Isso, esse pode ligar pro empresário Vamos fazer um trato nós dois aqui Igual diz lá em Goiás Um trato Você promete que se você não passa mais de um ano sem visitar a Arena Sertaneja? Rapaz, nós ficamos muito tempo, não pode não Olha, tá gravado lá, né? Vamos voltar novamente Ficamos três anos sem se visitar, né? Três anos Olha Um ano você está de volta, né? Vamos estar de volta com certeza, viu? Falou mais uma vez o telefone pra show Um abraço pra o Sadia, toda moçada de Rio Claro De São Carlos, né? Pessoal que curte você Um abraço É 17-996-11-2151 Ou pelas redes sociais Gil Marques Araújo Oficial Todas as redes sociais Esse é o cara Obrigado mais uma vez Obrigado, Batista Foi um prazer Você que está em casa, não sai daí não Não sai daí não que eu vou ali agradar o meu patrão Mas eu volto já, já Meus amigos de todo o Brasil Você está assinando a Arena Sertaneja na TV O programa está gostoso, né? Mas meu amigo, com certeza não tem nada pior do que você dormir mal Mas a partir de agora você não vai mais ter esse problema Porque eu estou aqui com o melhor colchão do Brasil E pra falar da Fotomag, eu queria chamar a Gomi É isso aí, meu garoto Você sabe que o nosso maior patrimônio é a saúde Dormir bem faz toda a diferença Dormir no colchão Fotomag é garantia do sono reparador Sono de qualidade É um produto que vai trazer benefício pra sua coluna Cansaço, estresse, tensões do dia a dia Quantas pessoas, Batista, que a gente conhece Que apenas dorme e não sabe o que é descansar? Exatamente, só deitou lá, o colchão ficou torto, né? É verdade, o diferencial O colchão magnético Fotomag, enquanto você dorme Ele traz postura correta, ideal Ele vai relaxar suas musculaturas Ele tem um sistema com vibroterapia Que é o modelo que mais se vende Com 21 tipos de massagem Massagem nos pés, no quadril, no lombar, na cabeça O tipo e o tempo da massagem Você que não gosta de acordar pela manhã, Batista Eu só acordar, outro dia você não pegou Tem até despertador, meu irmão Você quer acordar 5 horas da manhã Você acorda lá com aquela massagem agradável Relaxante, estimulante E o melhor de tudo Você vai comprar direto da fábrica Pagando preço, odeio, colchão comum E um detalhe Em até 12 vezes sem juros Quem tá assistindo Arena Sertanet, tem promoção? Uma super promoção 12 vezes sem juros No cheque, no cartão, no boleto Compre o colchão magnético Acima do modelo intermediário Nós vamos presentear a cama box E esse travesseiro que essa bolsa tá com ele aí O que que é isso? Comprou o colchão, o travesseiro é na faixa Olha que maravilha Maravilhoso, né? Olha que delícia Até a ligação é gratuita, não é verdade, Gomes? Com certeza, ligação gratuita, fácil, hein? 0800-762-2000 Ou seja 0800-762-2000 Falamos do melhor colchão do Brasil Fotomag Fechou, campeão, grande abraço Sucesso! Meus amigos de todo o Brasil Já estamos de volta com o nosso Arena Sertaneja na TV O Arena Sertaneja na TV é um oferecimento da Goden Prime E da Fotomag E da Fotomag, o melhor colchão do Brasil Tudo bom aí? Obrigado, obrigado Papai do céu, faz dois anos que você não me visita Depois que você trocou de empresário Você sumiu Na verdade, o Batista Essa sumida aí foi porque Pandemia, lançaram música, né? Aí você tinha regravado o disco pra sua amiga, né? Que é do Rick, né? Que é do Rick Que estamos mostrando pra todo o Brasil E quem é esse agora, esse sofrimento nós cantamos? Esse sofrimento danada aqui é o Sky Love Lá de Minas Gerais Um cantor maravilhoso Um abraço pra todo o pessoal de Minas Gerais Onde se faz o melhor queijo do Brasil, né? Não tem queijo melhor que o de Minas Gerais, né? Verdade E cantores também, né? Que você hoje tá recebendo a visita aqui do Wendel Fernandes Tem gente boa demais Tem gente boa Tá ali, ó E você que quer receber o Air Hills na sua cidade A banda tá montada já, né? A banda pendrive, né? Tá montada Vai só ligar pra 011 95891-1980 Esse é o telefone do sucesso Esse é o telefone Queria agradecer mais uma vez a sua presença Mas não sai daqui, não, né? Nosso Arena Sertaneja de hoje, Jair Com você eu tô indo embora, entendeu? Agradecer mais uma vez a Simone Agradecer a coisa ali também Obrigado, viu? Pela presença, Mayara, sua querida Obrigado a sua produtora Obrigado a DJ Binho Obrigado a Rede Feijão de Corda E agradecer mais uma vez aos parceiros Ao Gomes da Fotomag Agradecer mais uma vez ao Itamar Da Godem Prime Muito obrigado pelo carinho Que o nosso Arena Sertaneja na TV E dizer pra você Que tem um sonho Continue acreditando no seu sonho Porque o sonho é seu Você que tem que acreditar nele Mas não vá pra cama dormir Porque senão ele vai continuar Sendo um sonho O Arena Sertaneja na TV Volta na próxima semana Se Deus quiser E a de querer Canta aí, Rio Vem com ele Pede a sua amiga Pra voltar pra mim Diz pra sua amiga Vim me dar carinho Que eu estou caínte Estou aqui sozinho Pede a sua amiga O Arena Sertaneja já está gostoso Mas a gente já cheguei Porque a Vanessa está aqui Pra falar dessa empresa maravilhosa É isso mesmo, Batista Você aí que está em casa Preste atenção na Golden Prime A Golden Prime possui uma linha de grãos Incrível Gente, essa linha Não tem gordura Isso mesmo Você vai poder comer Castanha Amêndoa Amendoim Pistache Nozes Frutas secas E outros grãos Sem se preocupar Em engordar Sem se preocupar Em fazer mal A sua saúde Então você que tem supermercado Tem um empório Essa é a melhor opção Pra você vender muito Não é mesmo, Batista? Exatamente Você que tem um empório Você que tem um supermercado Você não tem a linha Golden Prime E está perdendo o negócio Então está passando o site Aqui na sua tela Você vai entrar em contato Pelo telefone Está passando aqui E vai ter no seu supermercado O seu empório A Golden Prime, né? Isso mesmo GoldenPrime.com.br Entre em contato agora A nossa maior missão É a qualidade E o compromisso Golden Prime